Bem-vindos ao nosso canal de notícias do Flamengo. Hoje vamos trazer para vocês as últimas novidades e notícias do clube, e nós estamos aqui para mantê-los informados sobre tudo o que está acontecendo. Então fique conosco e acompanhe as novidades do Flamengo. Não perca a chance de ver a equipe titular do Flamengo em ação novamente. Com Pedro e Gerson de volta, o time está pronto para enfrentar o Independiente Del Vale pela Recopa Sul-Americana. Confie no técnico Vitor Pereira que optou por manter os mesmos jogadores que fizeram um ótimo jogo em Quito. Com uma formação forte provavelmente com Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Gabigol e Pedro, o Flamengo está determinado a vencer e trazer a taça para casa. Embora Gerson deva começar no banco de reservas, o meio de campo deve ser novamente Thiago Maia, Vidal e Everton Ribeiro, formando uma combinação poderosa. Lamentamos que Léo Pereira, Bruno Henrique, Felipe Luiz e Vitor Hugo ainda estejam no departamento médico, mas a equipe titular está pronta para enfrentar o desafio. Depois de perder por 1 a 0 na primeira partida, o Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença para vencer a Recopa nos 90 minutos. Com tanto em jogo, não perca a chance de ver um dos times mais talentosos da América do Sul em ação no Maracanã. É isso pessoal! Espero que tenham gostado das informações e novidades que trouxemos para vocês. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo. Até a próxima!